A instabilidade se afastou do Rio Grande do Sul e o tempo voltou a ficar aberto e ensolarado. Com isso, a tarde foi quente em algumas regiões. Em São Luís Gonzaga, os termômetros marcaram 32 graus. Lívia? E amanhã será mais um dia para relembrar o verão. A temperatura em Porto Alegre ultrapassa os 30 graus, ou seja, 6 graus a mais do que é considerada a média para o mês de abril na cidade. O tempo seco predomina em todo o estado. A sexta-feira será ensolarada na região metropolitana. Em Porto Alegre faz 31 graus. O litoral sul tem dia parcialmente nublado. A mínima é de 22 em Rio Grande. Céu claro no noroeste do estado. Em Ijuí, os termômetros marcam 31 graus. O sol também predomina na região central. Pela manhã, faz 18 graus em Cachoeira do Sul. Na fronteira oeste, o período da tarde tem variação de nebulosidade. A máxima é de 31 em Uruguaiana. A ampliação do acesso da população negra a instituições públicas e privadas da sociedade foi tema de debate hoje na capital. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil conta com 97 milhões de negros e 91 milhões de brancos. Apesar de a população afrodescendente ser 6,5% maior, ela ainda frequenta menos a universidade e tem mais dificuldades em alcançar postos de chefia. O racismo nacional é aquilo que nós lembramos e definimos da prática que existe nesse país histórica, tanto na legislação como no dia a dia, da discriminação do povo negro. É isso que nós queremos mudar. Ainda segundo o IBGE, ao mesmo tempo em que a população negra frequenta menos o ensino superior e tem mais obstáculos para chefiar equipes no trabalho, ela também é a que mais ocupa os presídios. Segundo o juiz federal Roger Raup, isso é um sintoma de uma sociedade na qual ainda persiste a desigualdade entre as raças. Isso vai se dar não só na ascensão e na promoção dos cargos públicos mais importantes, como geralmente são aqueles disputados no judiciário, no topo do legislativo, nos cargos mais importantes do executivo, como também na situação de marginalidade e de aplicação desigual e discriminatória da lei penal. Isso se dá em países como o Brasil, onde a gente tem uma grande população parda e negra, os nossos números são mais ou menos metade da população, assim como se dá em outros países onde a população parda e negra é muito pequena. Por exemplo, nos Estados Unidos a população de negros é de 11%, mas a proporção de negros no sistema penitenciário é muito maior do que isso. Os especialistas apontam que para mudar o futuro é preciso trabalhar no presente e a principal ferramenta é a educação. Os conteúdos são produzidos a partir das universidades federais, que possuem cursos que trabalham com a temática de história e cultura afro-brasileira. Nós temos exemplos de parcerias, como o projeto Acordo da Cultura, que é uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, Petrobras, Sepir e Fundação Palmares. Nós trabalhamos com a formação de professores nos estados e também com o conteúdo audiovisual, porque a cultura e a educação estão muito interligadas nesse processo de concentração e de educação. Colocar dentro das políticas do Estado as questões relacionadas à integração de negros e brancos, que eu sou daquele que diz sempre que o importante não é você ser negro ou branco, o importante é você ser uma pessoa ética e que tenha compromisso com a construção de uma sociedade para todos. Isso se dará quando efetivamente brancos e negros caminhem de mãos dadas para o bem comum. E um seminário estadual em Porto Alegre impulsiona o projeto Brasil Afroempreendedor. Visando a estimular os negócios de micro e pequenos empresários negros, o programa tem uma série de palestras nas capitais do país, graças a uma parceria entre o SEBRAE e entidades que tratam de questões étnicas. Porto Alegre é a quinta capital brasileira a receber o projeto. A iniciativa do Instituto Adolf Bauer busca incentivar e capacitar os empreendedores afrodescendentes, por meio do compartilhamento de conhecimentos nas áreas técnicas e de negócios. O Rio Grande do Sul tem uma população negra extremamente representativa, em torno de 18%, e nós temos mais de 500 mil afroempreendedores. Então, este público, que vai, parte deles está participando aqui do seminário, vai ter oportunidade, primeiro, de ir constituindo a rede. Segundo, de ter informações qualificadas dos técnicos do SEBRAE a respeito de gestão e planos de negócio. De acordo com o SEBRAE, que é parceiro do projeto, 6% dos empreendedores negros estão na região sul. É o caso de Angélica, que administra um salão de beleza na capital. Essa busca foi toda individual, foi através de informações, sem que eu tivesse oportunidade de estar participando de eventos, seminários, palestras. Buscando conhecimento justamente para ampliação dos negócios. O Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS no Estado completa 25 anos de fundação. A data foi marcada com o lançamento da campanha A Casa Está Caindo, mas nós continuamos de pé. A iniciativa visa discutir novas diretrizes de enfrentamento da doença no país. O GAPA surgiu pouco depois dos primeiros casos de AIDS no mundo. Suas campanhas são provocativas para chamar a atenção, combater o preconceito e a negligência. Esta é uma das primeiras campanhas do GAPA para conscientizar a população numa época em que se temia contrair o vírus da HIV pelo beijo e até pelo abraço. Isso hoje parece resolvido. O problema que persiste é a resistência e a falta de informação sobre a importância do uso do preservativo. O Rio Grande do Sul é o primeiro dos estados brasileiros no ranking de casos de AIDS notificados, segundo o Ministério da Saúde. Para o GAPA, somente distribuição de preservativos, testes de detecção e tratamentos gratuitos não vão acabar com a epidemia no país. A epidemia de AIDS está sendo tratada muito mais como um problema de saúde, propriamente dito, e esquecendo que por trás da epidemia de AIDS existe um problema social muito grande. A população que hoje se infecta muito com a AIDS são populações com histórico de exclusão muito grande, que não têm acesso aos serviços de saúde, que não têm acesso a políticas sociais e elas se infectam por uma conjuntura social. Porto Alegre também lidera, entre as capitais brasileiras, o ranking de casos de AIDS notificados. Nós temos fatores que estão relacionados à vulnerabilidade de determinadas populações, fatores que colocam a falta de acesso a determinadas populações, em especial populações mais vulneráveis que não conseguem acessar o serviço de saúde, ou por questões relacionadas à cidadania, ou por questões relacionadas, enfim, a condições básicas de vida, para que essas pessoas não tenham conseguido acessar para ter o seu diagnóstico e a gente poder, então, iniciar o tratamento. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVA Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri